O último que tocou na bola foi o Leandro Silva! GOOOOOOOL! É do Corinthians, é do Guilherme, camisa 10! Na sobra, sobra lá pela direita, sobra com o Fagner, botou na frente. A marcação chega junto, o cruzamento é feito, ali o gol, ali o gol, ali o gol, ali o gol, ali o gol! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Chega bem o Corinthians, esse é o Guilherme! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOLAÇO! 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 GOOOOOOOL! Que espetáculo de gol, Guilherme! GOOOOOOOL! lives looks good! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E aí Mas não entra na zona da Libertadores Entra em pontuação Não entra na classificação É aí o João Ani Augusto Faz o cruzamento E derve Do Corinthians E derve de fora Na área, na frase entrou Gol Do Corinthians Vai o Wendel pra cobrança Abriu de novo O toque de cabeça Gol Guilherme Gol do Corinthians Vitor demora pra recolocar em jogo Tenta o lançamento Pro Guilherme Saiu na cara do gol Lançamento do Vitor Vai tocar a música Guilherme bateu Vai tocar a música Toca a música É gol do Galo Ele voltou Ele voltou Gol E hoje Dá essa alegria Para a massa Amarelo Amarelo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto